Oh, meu bem-amado, quero fazer de um juramento uma canção Eu prometo por toda minha vida ser somente tua e amar-te como nunca Ninguém jamais amou ninguém Oh, meu bem-amado, estrela pura parecida Eu te amo e te procuro o meu amor O meu amor O maior que tudo quanto existe Eu te amo e te procuro o meu amor Eu te amo e te procuro o meu amor